Fala pessoal, beleza? Jones aí, com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos. Sofri pra parar o celular aqui, meu tripé quebrou. Eu tive que fazer uma gambiarra pra parar o celular em pé aqui, senão... No ar que eu fui gravar, a primeira vez caiu, então vamos de novo aí, né? Bom, gente, o que eu quero falar hoje com vocês aqui? Eu sempre tô conversando com o pessoal aí no meu dia a dia, né? Sempre que eu posso, a gente tenta agregar um pouco de valor aí, mesmo que seja nas palavras, no que está nas nossas condições, a gente tenta ajudar, né? A pessoa continuar a acreditar nos sonhos delas, não desistir daquilo que ela acredita. O que eu mais vejo nas pessoas, pessoal, são pessoas com pensamentos limitados. O que eu quero dizer com pensamentos limitados? Pessoas que se encontram em uma zona de conforto. Zona de conforto é um estágio da vida daquela pessoa que pra ela tá bom. Ah, eu tô feliz ganhando 1.500, 3.000, 5.000 reais e pra mim tá ótimo isso daqui. Então ela vê, hoje em dia a internet é muito explícita, né? Você é muito visível às coisas. Então o acesso às informações estão muito mais fáceis, digamos assim, mais acessíveis. Então as pessoas, ela vê ali, ah, mas não é pra mim aquilo ali não. Ah, eu não sei aquilo. Automaticamente, quando você fala assim, ah, não é pra mim, você já tem um pensamento limitado. Ah, eu não me vejo ganhando 50 mil por mês, 100 mil por mês. Por que não? Você não se acha capacitado, você não se acha capacitado pra isso. É isso que passa na sua mente. As coisas boas acontecem, é igual o sentimento, né? Ai, o amor, ele é lindo pra todas as outras pessoas, menos pra mim. Então pra mim, isso aí não serve. O amor, ele não foi feito pra mim. Então são, eu falo isso porque eu já pensei assim. Eu falava assim, nossa, todo mundo consegue se relacionar, se dão bem, são felizes, menos eu. É um pensamento limitado. Então a gente tem que fazer o quê? Tem muitas coisas que nós temos o costume de colocar a culpa em outra pessoa. Colocar a culpa em todo o mundo, menos em nós mesmos. O erro nunca está em nós, mas é um pouco de ego, né? Quando afeta o ego de uma pessoa, as coisas mudam. Então a gente tem que entender que muitas das vezes o erro está em nós. Nós precisamos mudar algo em nossas vidas. Eu tava conversando com um amigo esses dias, e a gente conversando falando sobre salário. e falar, poxa cara, você ganha 3 mil por mês. Pra você um dia querer ganhar 5, 10, 20, 30? Você vai conseguir fazer isso sendo a mesma pessoa? Com certeza não. Você acha que uma pessoa que tá numa empresa, tá numa gerência, um executivo, o que seja, é uma pessoa que tá ali na produção. Ela tem a possibilidade de chegar em um cargo altíssimo assim? Com certeza tem. Mas a questão é se as pessoas realmente estão preparadas pra pagar o preço pra chegar ali. Aí você fala assim, ah, pra mim tá bom, eu ganhei meu salário aqui, eu gosto de ser CLT. Tranquilo. O que você tem que entender? Pra você ser CLT, o seu patrão, digamos assim, ele teve que pensar fora da caixinha. Então ele teve que sair daquela corrida dos ratos e arriscar. Eu vou tentar, eu vou arriscar. Muitos dão certo, outros não. Então se você é CLTzão aí da vida, não tô falando no sentido de menosprezar, mas se você trabalha é registrado pra alguém. O seu patrão, ele teve que pensar fora da caixinha. Então ele fala, eu vou arriscar, eu quero ter um próprio negócio, eu preciso de colaboradores que me ajudem. Você tem a capacidade também de um dia você montar um negócio próprio, de você realmente seguir o seu sonho, mas às vezes por insegurança, por medo, você não quer arriscar. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tô seguro aqui. E às vezes as pessoas que você está convivendo, eu digo nisso em relação à família mesmo. Não, você tá seguro no seu trabalho ali, e continua ali quietinho. Pessoas limitadas. Na época, pra quem assistiu A Procura da Felicidade, tem uma frase que o Smith está falando lá com o filho dele, que é o Chris Gardner, sei lá o nome do personagem no caso, que ele vai virar corretor da bolsa. E ele fala pro filho dele que, se ele quisesse, ele teria que correr atrás, mas ele nunca seria um jogador de basquete e tudo mais. E o filho dele joga a bola e fica muito triste. Você pode ser qualquer outra coisa, menos jogador de basquete, limitando a criança. Aí ele se toca. Aí ele fala, vem cá. Na vida, as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E por conta disso, elas tentam limitar os seus sonhos. Então nunca permita, nunca deixe que alguém diga que você não pode fazer alguma coisa. Se você quer algo, corra atrás e ponto. Então as pessoas, muitas das vezes, eu não vou culpar essas pessoas também, por conta das limitações que elas tiveram, mas não permita que as pessoas, elas limitem você de sonhar. Não permita que as pessoas coloquem areias nos seus sonhos, nos seus planos, pra que você não venha realizá-los. Então por isso que eu falo, cala a boca, no sentido de ficar calado, de você não falar dos seus objetivos, dos seus sonhos, do seu próximo passo, do quanto você ganha, dos seus relacionamentos, porque quanto menos pessoas souberem da sua vida, maiores serão as chances de você conseguir realizar os seus sonhos. E isso daí você tem que levar pra qualquer área da sua vida. Eu sei que às vezes é difícil a gente não ter com quem desabafar certos assuntos, mas às vezes é melhor do que você comentar algum assunto com alguém e essa pessoa não estar preparada pra estar ouvindo o que você tem pra dizer. Às vezes você comenta algo, a pessoa fala, viu, você é louca? Você é louco? Olha pra você, você fica falando isso como se você fosse especial, você não tem capacidade pra isso. Então quando você fica calado, quando você fica calado e não fala nada, você vai evitar muita frustração na sua vida. Você arriscar é aquela velha frase, o não você já tem. Então você tem que correr atrás do sim. O que eu posso aconselhar você a fazer? Se você quer um dia montar o seu próprio negócio, não sei. Eu digo em qualquer área. Trabalha pra alguém que já está nessa área. É um conselho que eu dou pra você. Ah, você quer abrir um salão? Você quer trabalhar com sobrancelhas, design de sobrancelhas? Ah, você quer ser um empresário do ramo de importação? Isso, aquilo? Tenta se encaixar em algum lugar que já está exercendo essa função pra você absorver o máximo de experiência que você possa conseguir. Depois que você absorver essas experiências, você já vai ter uma bagagem pra poder iniciar o seu próprio negócio. Agora quando você entra do zero sem saber, você pode aprender também. Só que daí você vai aprender gastando o seu dinheiro, os seus esforços, as suas experiências. Então se eu posso, entenda uma coisa, não estou falando que você está se aproveitando, mas se eu estou trabalhando pra alguém, se eu errar, eu vou estar errando com o dinheiro da outra pessoa. Porque eu estou sendo um CLT pra aprender ali. Então eu erro, aprendo, então eu vou ter mais oportunidades pra errar. Depois disso, você pode o que? Arriscar. Você não ficar preso só nessa vibe de ficar trabalhando pras outras pessoas. Porque senão você fica limitado. Ah não, mas eu posso me tornar um executivo. Beleza, vai te tornar um executivo. E por que você não pode montar a sua própria empresa? Então por que você não pode montar a sua própria empresa? Então são essas limitações que você tem que tirar da sua vida. Então você tem capacidade, você tem potencial, você pode ser e fazer o que você quiser. Só que depende de você. Você acordar, mas minha vida é monótona. Ai acordo. Ai minha vida é isso, minha vida é aquilo. Ó a vida, ó céus, ó azar. Então as dificuldades, elas estão na nossa vida pra fazer a gente crescer. Pra fazer a gente evoluir na nossa vida. Então vai ter momentos que você vai tentar fazer alguma coisa, você vai querer desanimar, você vai montar um negócio, às vezes você pode não acertar de primeira. Então se você desistir no começo, aí as coisas realmente não vão dar certo. Você acha que as pessoas que estão em um determinado patamar de, digamos, sucesso, empreendimento, elas não encontraram dificuldades? Ela não vai ficar falando das dificuldades que ela teve. Então elas olharam pro problema, encontraram, focaram na solução, aprenderam e não erraram mais. Esse é o segredo do sucesso, você não desistir, você continuar caminhando, você olhar na dificuldade, uma nova oportunidade. Então em cada final de linha que você termina, em cada folha que você termina de escrever, existe uma nova página em branco pra você continuar escrevendo. É consecutivo isso daí. Aprende, erra, acerta, evolui, cresce, tenta novamente, erra, acerta, acerta, erra, 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 acerta, erra. É isso aí, altos e baixos. Então o que você não pode fazer é desistir dos seus sonhos, desistir daquilo que você acredita. Então muitas das vezes você tem que parar de conviver com certas pessoas, parar de andar em determinados lugares, ambientes, perder alguns finais de semana, aprender a abrir mão de algumas coisas hoje pra que amanhã você possa colher muito mais. Isso daí vai depender exclusivamente de você. Então se você não tá apto a abrir mão de alguma coisa, se você não tá afim de perder, digamos assim, alguns finais de semana da sua vida pra estar estudando, pra estar se capacitando, pra você conseguir subir de nível, igual eu falei no comecinho de um vídeo, de sobre você estar em uma produção e poder chegar em um cargo maior. Se você não se capacitar, é impossível isso acontecer. A não ser que você seja, sei lá, parente do dono da empresa, o cara coloca, sei lá, sem experiência nenhuma e vai lá, se vira. Pode acontecer. Mas eu acho que você se capacitando, você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais potencial pra realmente fazer valer a pena. Essa oportunidade que você pode estar tendo na sua vida. Então fique atento. Eu sempre converso quando eu falo assim, não espere a oportunidade aparecer para você estar preparado. Esteja preparado para a oportunidade. Se a oportunidade chegar até você, você já está preparado ou preparada. Então a capacitação, a preparação, antes é muito importante. Se realmente aparece uma oportunidade pra você, você não está preparado, ah, mas agora eu vou correr atrás. Não, eu não posso esperar. Você tem que estar preparado. Então você se capacitou por anos. A oportunidade apareceu. Então você estava capacitado pra poder receber essa oportunidade. Então faça isso. Não se limite. Não veja sua vida como uma vida qualquer. Por mais que as pessoas às vezes não acreditem em você, tirem sarro de você, o principal de todos a acreditar no seu potencial e nos seus sonhos é você mesmo. Se nem você acredita em você, por que as outras pessoas vão acreditar? Se nem você bota fé no teu projeto, se nem você bota fé nos seus sonhos, por que outras pessoas vão acreditar? É umas experiências que eu acredito que vai servir pra vocês. A parte de você trabalhar pra alguém no ramo que você quer seguir é muito importante pra que você venha adquirir experiências pra depois você tentar montar um próprio negócio. E o importante de tudo é jamais desistir. Mude as estratégias, mude o caminho, a rota, mas não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque às vezes, por que não dá certo? As pessoas ficam pulando de galho em galho. Ah, não deu certo isso, vou tentar isso aqui. Ah, deu uma dificuldade nisso, paro com isso aqui, vou começar essa outra coisa. E fica pulando de galho em galho. Então nunca consegue consolidar alguma coisa mais ali sólida, né? Alguma coisa que realmente ela gosta. Esteja apto a aprender, a realmente abrir mão de algumas coisas na sua vida. E não deixe ninguém colocar isso nos seus sonhos. E lembre-se que você tem potencial. Você é muito especial, você nasceu pra ser feliz. O sucesso, as oportunidades estão aí. Tudo bem que é relevante, o sucesso pra algumas pessoas é muito irrelevante de uma pra outra. Mas o foco do vídeo realmente é alertar você que você tem muito potencial. Eu incentivo as pessoas a empreender. O Brasil precisa de empreendedores. Através de você, você pode estar abrindo, despertando o desejo de vencer de muitas outras pessoas. E através da sua vida, da sua coragem, da sua decisão em realmente tomar uma atitude em empreender, abrir um próprio negócio, você vai estar abençoando muitas vidas. Então lembre-se disso, você vai ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E através de você, essas outras pessoas vão poder estar abençoando outras e outras pessoas. Quando você emprega alguém, você não está empregando só aquela pessoa. Você está ajudando aquela pessoa, o marido, a esposa, os filhos, muitas outras pessoas por trás disso. Então existe muitas pessoas envolvidas ali na sua empresa. Então eu acredito que se esse vídeo serviu de alguma coisa para você, comenta aí, deixa um likezinho. E do fundo do meu coração, eu peço para você, não desista. Por mais que seja difícil, estuda, pensa como você pode resolver isso, como que você pode fazer para contornar essa situação e continua tentando. Uma hora o sol vai brilhar. Igual a gente fala, o sol, uma hora ele vai brilhar e vai dar certo. O importante é você estar sempre em movimentação, não prejudicando ninguém, não passando ninguém para trás. Basicamente é isso, gente. Certo? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas para você que ficou até aqui, eu agradeço muito, eu espero que você venha realizar todos os sonhos e objetivos aí, com muita fé no coração, muita fé em Deus e que você venha ter muita saúde para poder realizar todos esses desejos aí. Fechou? Aquele abraço, nos encontramos em um próximo vídeo e se você quiser ver outros vídeos, você pode seguir o meu canal no YouTube, Johnny Scar, no Instagram também tem algumas coisas que eu posto e a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.